Fala galera, eu sou o Felpi, eu sou o Saulo, e eu sou o Mateus. Fala galera, vocês estão perdidos aí, mano? Não, mas agora que não. Como vocês puderam ver. Desafio de pênalti vendado, é isso mesmo galera, vendado aí. Valendo o que a nossa câmera, Thiago? Valendo 40. 40 pacotinhos? 80 reais de figurinha, cara, é o que todo mundo quer. Oh! Caralho, você é picador. Caralho, 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 caralho. Fiquei até um pouco ereto vendo isso. Então é isso galera, desafio. Essas coisas devem ser minhas, depois a gente pega mais lá. Ih, será? Não, você tem que ganhar de mim aqui, filho. Ih, hoje vai dar treta, esse álbum da Copa tá causando uma treta com a molecada aí, velho. 80 reais de figurinha, acho que é o que todo mundo gostaria de ter em mãos hoje. Agora. E estaremos disputando aqui. Então já vai deixando o seu like. Eu quero mil likes nesse vídeo. Mil likes, metralho like. Dá like pra caralho, faz a bolita. Faz a bolita. Eu quero que você faça um exame de próstata na cineta. E bora pro vídeo? Bora pro vídeo? Quem começa batendo? Vai, começa agora. Você começa batendo. Eu começo batendo. A ordem vai ser essa mesmo, pra não ter complicação. Matheus, eu e Saulo. Duas rodadas de cinco chutes pra cada. Acertou o gol, um ponto, não acertou. E eu espero chutar bem, porque eu não vou enxergar nenhum dos meus chutes. Na minha vez é o Saulo, na sua vez sou eu e na vez do Saulo é você. No gol. Todo mundo vai intercalando. A gente tem duas rodadas pra todo mundo ser goleiro de todo mundo. Então cara, é isso que eu falei. É meio confuso, mas vocês vão entender no vídeo. Não vou não. Falou. Queria agradecer também ao André do CTJR. Puta campo fodido, né? Dá uma volta aí, dá uma volta. Tá, mostra aí um pouquinho do campo, ói. Manda um salve pra família do André, um beijo. Um beijo pra família do André. Seus lindinhos do goleiro da firma. Então é isso, galera. Um beijo pra família do André. Valeu, André. Tamo junto. Primeiro chute. Pode. Nossa! Chegou? Não, você quase matou ele. Segundo chute. É puro. Acho que é covidologging. Ganhou pra всё. Vamos lá. Come closer, respondi. Menebiii! Não é meio fácil. É ridículo. Boa! Errou! Nossa, velho, quase! Nossa! É a última chance. Round 2. Forte! Do pouco pro lado, direito, direito. Aí, vai! Vai logo! Errou! Espera, vou voltar pra você. Vai! Nossa! Nossa! Foi no ângulo! Vai! Nossa, surpreendeu! Nossa, surpreendeu! Nada. Vai, mano! Trocou a bola! Trocou a bola! Pode descalcar! Pode descalcar! Vamo lá! Pega lá, então, cuzão! Pega lá, então, cuzão! Hold up! Boa! Pega lá, má aqui! Ah, mas isso é entrega que você vai chutar do outro lado, né, mano? Pega lá! Ah! O terceiro empatou! 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 Pra perna esquerda! Ele tá parou! Defesaça! Estou arrumando minha cueca, está enfiado no cu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, no 3, 1, 2. Goleiro! Goleirão, pia. Tô matando com você, foda, vai. Vamos. Bota, põe a carota. Tira essa merda. Não, não, não. Não tem sol nesse cara que você bota. Cadê a bota? Não tem sol. Vai. Bem, tamo em casa, tamo em casa. Não, chupa. Leva meus shorts aí. Pé direito na bola, deu paradinha. Deu paradinha. Nossa, tamo em casa. Pessoal, tem que acertar as duas pra ficar empatado com nós agora. Pouca pressão, né? Calma aí que tá chegando a sua bola, animal. Isso é bolaço. Olha pra cima, tio. Pra frente. Pra frente, velho. Vai. Vai. Sem roubar, velho. Vai. Errou! Nada! Uhul! Saulo, pode tirar já, venda. Você tá eliminado. Coins, você é o nosso goleiro dos pênaltis alternados. Êêêê, me fudinho. Vai, pipa. Começa. Vai, pipa. Venda. Poucapo! Poucapo! Saulo! Verde! Ó, gente. Agora com a amarelinha. Amarelinha do Xa. Neymar. Deus abençoe-me o teu dedo Mano, tá acabando a bateria Tá acabando a bateria Eu vou bater no meio Tá acabando a bateria Tá, vai Eu vou bater no meio, eu vou saber É, 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 não Foi gol? Foi gol? Foi! Olha lá Olha o complô, entregou, hein? Mas nem se mexeu, nem se mexeu Onde foi? Nem se mexeu Não se mexeu, não se mexeu Foda-se Foi roubado o ferro Eu acho que, eu vou na edição, vou dar uma olhada Porque eu tô achando que teve muito complô Eu entregar, eu sou a moça Eu sou a moça da cerimônia, pô Então é isso galera Gostou desse vídeo? Deixa o seu like Ó, eu vou analisar, acho que foi meio polêmico aí Mas é isso galera, gostou? Deixa aquele like Se inscreve no canal Meta de mil likes Sineta Comenta aqui embaixo se você já completou o álbum Ou quantas faltam Exatamente, e duvido sem terminar o vídeo Jogando pra sim matar a figurinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí